E faz aqui o segundo por Hugo Oliveira, é o Hugo Oliveira, é 2-1 para a equipa do Vizela, a bola sobra para o lateral, é um jogador que está a destacar-se, porque ele fez o cruzamento para o golo do empate e faz este ressalto, acaba por dar o golo, alguma felicidade também nos cortes da defesa do Pão Malincão. Mais uma vez, estar num sítio certo à hora certa e ter esse sentido de oportunidade. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí